Fala galera, o vídeo de hoje é fazer um vlogzinho aqui, pra vocês batem volta ali na roça, beleza? Se não é inscrito no canal já se inscreva aí, ativa o sino das notificações pra ficar por dentro de novos conteúdos Curte e compartilha aí com vontade, mas meta o dedo no like mesmo, desça o dedo Beleza? Tamo junto, então vem com a gente Passando pela Rua do Fogo Passando aqui no Campo Belo, todo mundo já sabe, já conhece de coi salteado aí, não é verdade? E amanhã eu vou trazer o vídeo aqui que a seguidora pediu, se eu tinha pedido eu não via e recentemente ela lembrou novamente Então, que é da Rua da Linha, né? Então, próximo vídeo aí, já fique ligado aí que próximo vídeo eu faço algumas ruas da cidade e Rua da Linha, beleza? Um vlogzinho também, uns reportes, tá certo? Então, bora com a gente, saindo aqui da cidade agora Ó, arranjezinha, será que tá fumando? Também a diesel, né? Tá surradinha já, mas além ainda dá pau de muitas Hilux Muitas não em todas, e Hilux só tem estética, não é? Quer dizer, não apenas estética, mas muita gente acha que a Hilux é o carro supração dos prazeres, dos sabores É o... mas sabemos que ainda não é isso tudo, né? Passando pelo CETEP Colégio Agrícola E vamos nós Passando pelo Café Paraíso O café nosso de cada dia não é o meu Confesso que não tomo Café Paraíso O Aliança toma, mas o Paraíso perdeu muita qualidade Tomava, mas perdeu a qualidade, aí pulei por Aliança Perdeu a qualidade também, aí só tomo Santa Clara Não é propaganda não, mas é bom Entrada no São Roque aí, Tabuleiro dos Coelhos É, é, é... pra onde é mais que vai pra aí? São Roque, é, o São Roque, né? A entrada do São Roque já diz É, Lagoa do São João, Lagoa Queimada, entre outras aí Ponto do Requeijão Vulgo Barraquinha Era o ponto do pedal aqui, ó Toda manhã É aqui, pedalar Depois parar, tomar aquele café E ir trabalhar Saudade Vamos entrar aqui, à direita Né? Partiu, Roça Bar do Mistinho, aí, ó Aqui, ó, os cuidadosos Dá uma comida boa aí Um atendimento bom Aí, ó Meu cara Essa é a ponte a qual eu sempre falo Sempre passo por aqui Que eu tô gravando Faço questão de falar E vou sempre falar Porque o... É... Prefeitura É... Vai esperar cair Pra tomar as providências Ou não tomar, né? Essa ladeirazinha aqui É... Enjoadinha, mas é show É boa pra subir Aqui é onde eu moro Gramear Eu moro logo ali na frente Chegou aqui Desceu a ladeira Pronto Chegamos Tem que descer a ladeirinha Então é isso Já se inscreva no canal aí Ativa o sininho das notificações aí Beleza? Valeu Tchau, tchau